E aí Hi Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de porção na 5 o ataquei que sair com a gente na eu posso ver isso com ela depois Bom, por hora... As pessoas ainda nos odeiam. Eu vou fazer umas coisas pelo mapa e eu já volto. What the fuck? Morgana... What the fuck? Ok, eu acabei de salvar o jogo e o Morgana disse... Você está escrevendo as suas anotações diárias. É uma pena que você não possa corrigir seu histórico criminal. Ok, foi estranho. Ah, eu estou com medo. E aí, Takemi? Eu sei que todo mundo sentiu sua falta, então aqui estou eu. Eu não sei se o Outono é estação para esportes, mas considerando a sua idade, você não deveria exagerar. Bem, eu acho que um garoto como você não tem com o que se preocupar. Você veio porque viu minha mensagem, certo? Sim, Takemi, eu quero uma consulta médica. Eu gostaria de poder fazer esses estudos ao ar livre, a um lugar como um parque. Algum lugar não muito tumultuado seria perfeito. Vou fazer uma olhada nisso alguma hora. Muito bem, vamos para a sua consulta. Certo, eu estou fazendo esse confidence porque a gente ainda não tem os pontos sociais suficientes para podermos avançar para o nível 9. E o nível 9 é o que a gente almeja, então... É, eu posso chamar ela para o parque de Inokashiro, então... Vamos lá, Takemi! Inokashiro, pode ser uma boa ideia. É um pouco longe, mas... Vamos lá. Esse lugar deve servir. As condições aqui são perfeitas para coletarmos informações fora da clínica. Aqui deve me ajudar também a analisar algumas reações em ambientes externos. Muito bem, vamos começar. Começar? O que você quer que eu faça, Takemi? Ah, não se preocupe. Eu também não quero me meter em problemas com a polícia. Ah, se for com você, eu quero... Então... Por que não começamos com você nadando naquele lago? O quê? Takemi, é sério? Só estou brincando. Ah, não faz isso. Nós faremos um teste de controle. Eu quero analisar todas as informações que você tem antes de tomar qualquer medicamento. Preciso de uma comparação. E hoje eu vou conseguir tudo o que eu quero. Quanto mais testes fizermos, mais útil será para mim. Isso é importante, então... Não pegue leve. Ok, eu gosto de como isso está saindo. Ok, agora faça uma corrida. 5 quilômetros deve servir. Não estou brincando dessa vez. Você sabe o que são 5 quilômetros para alguém ser adiantado como eu? Quer dizer, isso é muito tempo de andar. Tudo bem, eu vou correr, mas... Tudo por você, Takemi. Tudo por você. Tudo por você. Ah, você está de volta. Mas você está certo. Nenhum deles pode fugir de nós. É. Vocês são mais confiáveis do que a própria polícia. Enfim, eu aviso se eu encontrar um novo alvo. Por favor, Mishima, avisa logo. A gente tem 5 dias até o seu confusão se acabar. Então, eu preciso muito que você encontre um próximo alvo. Que eu derrote ele e que eu vá ver você. Porque agora a gente está indo para o nível 9. Cadê você? Saiyaki Rabara, né? Exatamente, vamos para o nível 9 agora com o Mishima. E então, só vai faltar um nível para o Confidence Máximo com o nosso primeiro personagem. Bem, era para os Fenton Tivis serem a marca da justiça. Como se acabou assim? Não. Não tem por que ficarmos parados aqui reclamando. Eu tenho certeza que você vai conseguir virar o jogo se continuar mudando corações de criminosos. Ah, e eu farei o que for preciso para ajudar vocês. Então, vocês fizeram a missão que eu pedi para vocês fazerem? Valeu! Ah, Turner. Eu esperava que a gente pudesse falar sobre a Kiyama. Você está livre agora? É claro que eu estou, Mishima. Oh, shit. Não, calma. Eu estou sem... F***, calma. Eu estou sem o Persona da Arkana Moon. Eu vou... Eu estou pronto, Mishima. Eu estou livre. Só me dá um segundo para poder pegar o Persona. Ei, inmate! Mishima! Cadê você? Eu estou pronto para o meu nível 9. Ahm... Eu acho que é nível 9. Na verdade, deixa só eu conferir. Eu espero que seja nível 9 agora. Cara, me diz que... Ok, maravilha. Seria perfeito se fosse nível 10, mas... Eu acho que no nível 9 ainda temos 5 dias. Eu acho que é possível. Eu espero que seja. Então... Vamos lá, Mishima. Pelo amor de Deus. Que de tempo. Então, se lembra daqueles caras que bateram na queima? Bem, acabou que eles são realmente perigosos. Eu dei uma olhada neles e encontrei coisas bem assustadoras. Aparentemente, eles fazem parte de uma gangue que envolve extorsão e todo tipo de coisa. Se eu soubesse disso desde o início, uma palavra errada, eu estaria morto. Ah, Mishima, você foi super corajoso naquela hora. Eu te admirei muito pelo que você fez. Você acha? Mas eu me mijei todo depois de pesquisar sobre as informações desses caras. Tudo bem, Mishima, tudo bem. Honestamente, você é incrível. Nem sequer mostrou medo naquela hora. Talvez seja natural, já que você tem todos aqueles pesadelos, afinal. Ei, Mishima! E aí? Oh, realmente, Mishima? Cara, ninguém poderia ser tão chato assim. Ei, você já sabe o que você vai fazer depois de ensino médio. Ainda não. E que tal o serviço militar? Ninguém ia conseguir reparar num zero como você andando stealth por aí. Ah, verdade, cara. Eu aposto que ele seria tão furtivo. A arma suprema do Japão. Ei, cala a boca! Ah, aqui, mano. Ah, algum problema? Ah, não, exatamente. Bom, esqueça ele. Não é mais legal ficar zoando, Mishima. Como assim não é mais legal? Você sempre foi o que mais zoou ele. Eu sei lá, eu fiquei cansado disso. Ei, quanto antes? Eu acho que... Bem... Eu deveria te agradecer. Hã? Alguma coisa aconteceu com vocês dois. Sabe, eu percebi você sendo estranho, Akeama. Não pense que eu não reparei nesses machucados que você ganhou. Eu... Eu... Antes... Eu não sei do que você está falando. Mishima. Foi mal, eu... Devo ter confundido com outra pessoa. Mas você mudou. Hã? Hã? Ei, do óculos. Eu sempre vi de vocês dois juntos. Você está meio que treinando ele. É... Mais ou menos, né? Não é muito minha praia, mano. Então é isso. Eu tenho inveja de você. Bem... Até mais. Espera, Akeama! Parece que o Akeama vai ficar bem. Ele é um cara bem forte, afinal de contas. E... Eu realmente mudei, hã? Eu realmente mudei, hã? Você acha que... Agora estou me parecendo um pouco mais com os Fetontiefs? Tudo bem. Eu vou trabalhar ainda mais duro para poder alcançar essas expectativas. Mas... Eu... 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 Isso me fez perceber Que eu realmente posso fazer coisas Para salvar as pessoas E é por isso que eu comecei a escrever No documentário dos Phantom Chiefs Quê? As pesquisas que eu fiz daquela gangue Que estavam comandando a Kiyama foi o que me fez começar com isso E agora eu basicamente Estou juntando todas as informações De atividades que vocês já fizeram do Fensite Ahn Só não use nossos nomes Verdadeiros Por favor, Mishima Ah, não se preocupe Eu já estou pensando em nomes falsos para todos vocês Pera, mas você não sabe quem somos todos nós Se vocês têm alguns codinomes Então isso deve funcionar também Não, nós não temos codinomes Você não sabe de nada, Mishima De qualquer forma Nós devemos celebrar hoje É por minha conta Dane-se as montanhas de drinks Vamos direto para os sucos caros Sucos? Eles são três vezes mais caros Então deve ser três vezes melhor Ahn Mishima, você quer me pagar suco como uma forma de celebração? E que tal uma carne, talvez? Um bife? Mas eu não tenho tanto dinheiro assim Se você quiser pedir qualquer outra coisa Vai ter que ser da sua própria carteira Tá legal? Ah, Mishima, é sério Ah, tá legal Enfim Vamos festejar Até chegar a hora De passar o último trem Ahn Ahn Ok, tá legal Ahn 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 Eu não sei o que que ele falou isso É, eu te vejo mais tarde É Até mais Mishima Ahn 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 Da última vez estávamos falando sobre como os julgamentos funcionavam Hoje iremos aprender sobre- Como é que é? Você sabe qual é a idade que precisa para ir assistir um julgamento? Bom, a idade necessária para assistir um julgamento na verdade é zero, levando em conta que nós, os Fatal Tiffs, estávamos lá e fomos lá para assistir um. Não há restrição de idade para assistir um julgamento, eles são abertos ao público, fora os julgamentos juvenis. Em outras palavras, você pode ver um você mesmo. Bem, imagina que as cadeiras fiquem lotadas no julgamento de Fatal Tiffs. Todos estão morrendo para saber exatamente quem são os culpados e como eles fizeram isso. Não, sem chance, ele mesmo, ele acertou isso, eu não acredito, um cara como ele... É gente, eu sei isso. Eu preciso desse knowledge de um jeito ou de outro, então eu estou estudando, né? Preciso impressionar o regime de Sobo. Entretanto, o método que eles usam e como isso se conecta aos assassinatos deve ser provado para que isso sentencie eles. Os métodos Fatal Tiffs vão além dos conhecimentos humanos. Eu imagino que o único jeito de provar isso seria pelo um deles com a mão na massa, hã? Hã? Nenhuma mensagem? Ninguém? É sério? O que the fuck, cara? Hã? Não tem nenhum confidante interessado em mim agora. Sério, o que eu fiz pra vocês? Hã? Tá legal. Não tem nenhum confidante. Não tem nenhum fucking confidante. Eu já estou escolhendo da Haru, porque ninguém ligou pra Haru? Eu não acredito, cara. Ok. Hã? É, nesse caso é que ninguém se interessa por mim. Eu acho que vou pro LeBlanc, não tenho muito mais o que fazer. Quer dizer... Poderia aumentar minhas pontas em algum lugar, mas... Hã? Sei lá, já que... Já que ninguém está interessado nesse lindo Phantom Thief aqui, eu acho que... Eu vou fazer alguém se interessar. É, é isso que eu vou fazer. Ah, você está voltando. E agora tem gente interessada, mas não. Muito obrigado, eu não estou nem aí pra vocês. Eu vou chamar alguém que realmente se importa comigo. É... Eu... Ai, meu Deus. Eu tinha para falar com você mesmo. Como se empregada e sua professora não importa mais. Eu posso ir agora? Com o Biaco eu vou conseguir pontos extras. Não que isso seja muito importante, mas... O que você quer fazer? É... Se preparem, porque está finalmente na hora de alcançarmos o nível máximo no nosso primeiro Confident. Com o Sadai e o Kawakami. Não. 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 Normal. 繁 que... É... e você é meu aluno. Você está em uma situação difícil, como é. Se nós nos derrubar, a suspensão seria apenas o começo. Eu me restarei, porque você é tão especial para mim. Por que eu não iria? Por que você está tão bem com isso? Agora eu me sinto mal por tentar voltar. Eu tinha toda a intenção de dizer adeus para você. Oh, tudo bem. Por que você gostaria de uma mulher como eu? Você é um aluno de um aluno com estranhe tastes estranho. Ou é isso que a pessoa do Phantom Thieves está em? O que é isso que a pessoa do Phantom Thieves está em? E você é o único que sabe sobre minha situação. Não é muito brilhante. Não se preocupe. Eu não tenho a intenção de dizer a qualquer pessoa. Tem muitas histórias sobre os Phantom Thieves, mas, no final, eles ajudam pessoas como eu, certo? Então, você é você. Eu só pensava que você era um problema filho com um registro criminal. Mas agora eu sei melhor. Eu apoio você 100%. Você não é só um aluno para mim. Você é uma pessoa especial que me ajudou a realizar a minha caminho como professora. A nova caminho onde eu nunca vou abandonar nenhum dos meus alunos. Eu sou você. Você, você, você é eu. Você se tornou um aluno em um sangue, ó. Você vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se despertar no segredo de temperança. Você tem que se despertar no segredo de temperança. Você tem que se despertar no segredo de temperança. Você tem que se despertar no segredo. Hoje em dia é um rollercoaster, não é? Eu fui ser uma professora, a a a a a meia, a a a uma deuppos de casal. Então, como alguém que foi meu mestre para minha irmã, você tem alguma dúvida para mim? Eu vou obedecer eles, você sabe, mesmo que eu não sou mais uma maid. Oh, fine. Aqui, por todos os meses. Você acta sua age quando se trata de coisas assim. O que você acha que é tão deceitante, eu pensava que você era um dos homens que não procurava mulheres. Posso... ... ficar com você um pouco mais tempo hoje? ... 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